Aí eu chego aqui e eu consigo pular cá em cima, sou um gênio, pera aí eu vou pular isso daqui totalmente, oh, escapei, droga Morri E aí galera, tudo certo? É o seguinte, a gente tá aqui de volta pra mais um episódio de Enfermário Pro seu entretenimento e pro meu desprazer, desgosto, sofrimento Não sei porque vocês gostam desses jogos que me deixam com raiva Então a gente vai jogar aqui na gameplay das 19 horas Eu vou começar aqui o mundo 2, eu vou criar uma playlist com todos os vídeos desse, todos os vídeos desse jogo Vai tá na descrição se você não acompanhou o primeiro ainda Vamos começar o 2 então, 1, 2, 3 e vai Beleza galera, a gente tá aqui agora Eu já morri, foi isso que aconteceu Já tive 38 mortos no total Eu tenho que pular isso daqui, beleza Aí eu morri de novo, tá? É isso que tá acontecendo aqui, eu tô morrendo Vamos lá, mais uma vez, eu tenho que pular aqui, beleza Aqui tem... Tudo cai, cara Que droga, vamos lá Tô aqui Eu tenho que pular lá pro final Droga, tem um quadrado ali, beleza Ele falou pra eu não cair Se ele falou pra eu não cair, eu vou cair Ah É porque toda a informação que ele te dá tá errada, entendeu? Aí agora, agora tava certa Na droga Vamos lá, peraí 1, 2, 3 e pulei aqui de novo Tamo bem Cês tão felizes, eu tô feliz, cara É, beleza Aqui, aqui, não caia Eu caí Era isso que eu não podia fazer, tá? Era isso que eu não podia fazer Vamos pular isso daqui de novo Tem esse quadrado aqui A gente tem que pular em cima desse quadrado Mas eu não posso chegar muito pra trás Tem outro aqui Vai aparecer outro na minha frente Não sei, eu vou pular pra cá, ó Ah Eu morri de novo Eu morri mais uma vez Tudo bem, cara A vida é felicidade A gente tem que Passar pelos Vamos lá Pelos Ah, não era Eu queria cair embaixo, desgraceira Vamos lá, mais uma vez É 1, 2, 3 Ih, tamo aqui Tem que subir em cima desse treco aqui Deixa eu subir em cima desse treco, jogo Deixa eu subir Eu tenho que cair aqui, ó Aqui, aqui, aqui Não caia, não caia Aqui eu vou passar por cima agora Ah, não Por cima mata Eu não sei como é que passa disso agora, tá? Caramba Vamos lá É 1, é 2, é 3 E A gente pula aqui de novo Tá todo mundo feliz Tá todo mundo bem Tá todo mundo na paz Vocês estão na paz de espírito Pra todo mundo Vamos passar por aqui Agora eu vou passar por baixo E ali tem um bicho Que provavelmente vai me matar Aí o que eu faço? Eu vou Ah, não Eu já sei o que eu tenho que fazer Eu tenho um plano de como é que eu passo daquilo ali Eu tenho um plano É o seguinte Eu tenho que pular por cima Eu acho que depois que eu passar da segunda parte de baixo Aqui, ó Provavelmente eu tenho que voltar aqui Eu acho que aqui eu não morro Morro Aí eu chego aqui E eu consigo pular cá em cima Sou um gênio Pera aí Eu vou pular isso daqui totalmente Oh, escapei Droga Morri Foi isso que aconteceu Se vocês tiverem dúvida do que aconteceu Eu vou falar Eu morri Tá Vamos lá, de novo Eu tô aqui de novo Mas eu tô ficando esperto nesse jogo já Eu consegui matar uma charada ali Eu ia gastar muito tempo lá Se eu não fosse esperto ainda Que nem Essas pessoas que morrem em armadilha Que Que elas já sabem que existem Sabe Isso daqui foi só um exemplo Vamos lá Tudo bem A gente chega aqui nessa parte Libera isso daí Eu tenho que pular aqui embaixo Não 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 Tá Não É uma nova palavra Que eu inventei um verbo Verbo Vamos lá Aí eu pulo aqui em cima Aqui eu vou dar um mega Ultra hiper pulo E não morre Não cai ali não Como é que eu posso Desapro Na baeira Eu tenho que chegar Eu tenho que pular em cima da outra plataforma Vamos ver se é isso Pera aí Não é possível Agora eu vou passar desse treco Agora eu vou passar desse treco Opa Aqui eu não morri Aqui eu não morri Aí chega nessa parte Opa Não morri Não morri Aí eu subo aqui Eu acho que eu tenho que chegar aqui Pronto Aí aqui eu pulo lá pro fundo Droga Como é que eu passo disso? Como que eu Vamos lá Mais uma vez Não 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 Eu esqueci Tá Podia dar pra ir pra trás também Assim uma boa Se eu pudesse voltar Não Não dá Não esquece É pra frente mesmo Vambora Vambora Aqui A gente sobe nessa parte Vai Ativa isso daqui Não cai Eu não caí Tá Não caí Se eu jogo troll Chega nessa parte aqui Sobe nisso Chega aqui Sobe nesse daqui Aí eu tenho que pular por cima disso E parar aqui Parando aqui Eu sei que tem aquele Aquele tijolo Que vai aparecer na minha frente Como que eu escapo dele? Já sei Eu vou passar correndo por baixo Assim Não Eu sou um gênio Por favor Não me mate agora O jogo O checkpoint tá na minha vista Eu morri Vamos lá Mais uma vez Pera aí Eu chego aqui Aí a gente passa por Ah essa parte aqui eu já manjei Essa parte aqui Tá tudo sob controle Aí eu tenho que pular Aquele finco que tem aqui Eu vou chegar ali Eu vou chegar ali Não me mata jogo Consegui Panguá Seu mané Aí toma aí jogo Engole essa Manja Eu ia dizer que eu manjo pra caramba Aí eu morri Não sei se vocês notaram Aí Como é que Vamos lá de novo Ah não cai não Fica ali Pera aí Pera aí Vamos pensar o que eu tenho que fazer aqui Pula Pula Eu não tô morto Como assim Como assim Esse Ele tá mandando eu pular em cima desse Não morri Não morri Tá Qual que é o próximo Sobre o qual eu tenho que pular Eu vou pular em cima do segundo Não Segundo mata Eu pensei assim Eu não vou pular em cima do terceiro Porque provavelmente o terceiro Enfim Vocês entenderam Aí morri Droga Vamos lá Mas Não não Escapou Minha mão tá suada Droga Tá quente em Goiânia Goiânia é quente pra danar Aí minha mão fica transpirando Aí Vamos lá Ah esqueci Droga Vamos lá mais uma vez A gente chega nessa parte aqui Não Ah Eu não sabia dessa Tá Eu esqueci de novo Vamos lá Tem que pular Não Eu não sabia dessa Eu sabia Não sei Beleza Aí eu chego aqui no canto Daqui Daqui eu pulo pra lá Aí eu chego aqui na beirada Aqui tá tranquilo de pular também Eu pulo em cima desse Aí eu pulo em cima desse daqui Beleza Ele tá mandando Aquele ali Eu vou pular em cima dele Tô vivo Tô vivo Tô vivo Yeah Passamos de mais uma fase Do enfermário Yeah Tá aí a galera que pediu Que gosta de me ver sofrer Agora eu tô sofrendo com calor Porque eu tô em Goiânia Tem uma janela com sol batendo aqui do meu lado E eu tenho que deixar a luz ligada Pra poder me iluminar E o computador tá quente também Tá tudo quente aqui Eu tô transpirando Eu vou ficar com pizza de batso sovaco Por isso que eu tô de camisa preta Tá Se você gostou desse vídeo Não esqueça de largar aí O seu joinha O seu favorito Se inscreva no canal Se você não tá inscrito ainda Curta e compartilha esse vídeo no Facebook Me diz aí nos comentários Se eu devo continuar Com essa série Do enfermário Não deixe de avaliar o vídeo Até a próxima galera Tchau 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 Tchau